Pessoal, acabamos de receber isso daqui. O Mimil tava latindo muito e a gente correu pra porta pra ver. Porque geralmente ele late porque tem alguém ou alguma coisa, o empregador, né? Aí nós resolvemos aqui gravar, né? Aí resolvemos gravar agora pra vocês. E tem coisa da Amazon pra chegar, mas nunca vem desse jeito. Não, não é da Amazon. E tem um bilhete aqui embaixo. E nós deixamos pra ver a reação com vocês. Sintamente com vocês, né? Porque a gente já tá imaginando quem seja, né? Se você segue o Instagram, você já sabe que é a Lama Fernandes Stories, Valentina, onde isso vai ser? Então vamos ver aqui, ó. Vamos levantar esse chão. Vamos ver o primeiro. Não, calma. Isso é um baú, né? É um baú. Será que é o baú do tesouro? Que legal. Meu Deus. Eu acho que não, viu, gente? Olha aqui, tem um recado aqui, ó. Que tá escrito. Montinho, quebra-cabeça. Ha, ha, ha. Reiter. É a Reiter novamente. Meu Deus. Olha o símbolo dela. É por casquela mesmo. É ela. Tem essa carinha. O Mimil tava latindo desse jeito porque o Mimil eu já conheço, que ele já pegou o Mimil. Já foi levado, né? Gente, olha aqui, mas que exótico é a Lânia. Vamos abrir aqui? É muito diferente, não? Não. Tem que montar o quebra-cabeça? Então é bom a gente montar, tipo, na mesa. A gente abre lá, né? É, vamos montar na mesa. E prometemos que não vamos abrir antes você vê. Vou ajeitar lá o canto e vamos abrir. É pesado? É pesado. É pesado, olha aqui. Meu Deus, olha o que tem uma cor aqui. Parece. Uma zoada. Parece que eu vou beijar chorando. Não, vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Meu Deus. Eu quero montar esse quebra-cabeça. Vamos lá. Pessoal, monta. Colocamos aqui as luzes para ver. Exatamente, ó. Montamos as luzes aqui para ver tudo direitinho, né filha? Não perder nada. É. Pessoal, mas olha que linda. Mas eu confesso que eu estou com medo de abrir esse baú. Gente, ó. Esse baú é muito lindo, filha. É muito bonito. Eu vou guardar. Ela deu muito perto. Com certeza. Tem coragem. Não, tipo, só o baú. Deixa eu ficar com isso. O baú é bonitinho. Tem que montar o quebra-cabeça. Então vou tirar aqui. Nós vamos montar aqui. A gente não sabe que peças são. Vamos montar. Eu estou com um pouco de medo, mas esse baú é tão bonito. Isso monta. É muito lindo. Olha só. Olha só. Olha como ele abre. Cadê? A gente vai assim. Nossa, parece uma cobra, né? Sei lá. Ele é muito velho, parece. Parece que ele é velho, né? Abre. Parece que ela veio na areia e depois trouxe para a gente. Sem saber o que é. Será que lá? Abre, filha. Abre logo. Estou com medo. Mas, Erlânia, a gente tem que ver o que é que tem dentro, Erlânia. Mas se a senhora não abriu, eu vou abrir. Valentina. Vai, Valentina, abre. Se tiver uma coisa aqui dentro, uma cobra. Meu Deus, por isso que tem uma zoadinha. Pois é. Não, abre, 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 abre. Vamos abrir, gente. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Abre, abre. Deixa eu abrir para cá. O que foi? Tem um monte de coisa. Meu Deus. O que é isso? São vários itens. O pessoal tem que nos ajudar também. Talvez não quebra-cabeça para nós e para o pessoal que estiver assistindo. Vocês ficam ligados aí nessas pistas porque tem várias peças. Então, a gente vai colocando aqui e vocês vão pensando junto com a gente e já comentam o que vocês acham que é. Tem que comentar. Não, mas o pessoal tem que ver primeiro. Vamos olhar item por item. Vamos ver primeiro isso aqui? Olha, Erlânia, uma bolsinha. Vamos olhar o que tem nessa bolsinha. Ai. Meu Deus. Tem uma coisa aqui dentro. Olha só. Tem muita coisa aqui dentro ainda, hein? Tem. Muita coisa, muita coisa. Pode abrir. Pode abrir. Não, fez o que é que tem dentro primeiro, Erlânia. Deixa eu abrir, Erlânia. Não, Erlânia. Coloque você a mão, Erlânia. Por favor. Você, Erlânia. Vai, vai. Tem coragem? Tá pôde. Tá pôde? Tá pôde, não, Marquinhos. Então tu vai botar a mão, amor. Tá pôde? Tu bota a mão, vai. Ai. Meu Deus. É o que? Melo, é quieto? Pera, 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 peraí. Ai. Ai. O que é isso? O que é isso, Erlânia? É algum passarinho morto? Não sei. Osso de passarinho? Tá muito na gente. Meu Deus. Que coisa na gente. É uma cabeça de passarinho isso aqui. Isso aqui cheira de comida. Parece que tá frito. Eu acho que é osso. É um osso? É um osso de galinha. Erlânia, parece osso. Parece osso de galinha, Erlânia. Mas isso aqui não parece. Não, é a cabeça do pinto, não. Isso aqui é um osso? Isso aqui é um osso. É um osso grande, só só o corpo dele. Ui, que nojo. O que que ele quer dizer com isso? Não sei, Erlânia. Mas o que que ele quer dizer osso? Rapaz, um não quebra-cabeça, uma peça nunca faz sentido. Temos que ter mais de uma. Então, coloca aqui. Vamos montar aqui, ó. Aí quando montar aqui, vamos olhar de cima e vamos tentar decifrar. Tem um isqueiro. Tem um isqueiro? Tem alguma coisa escrita? Ele funciona, velho? Se ele não funciona, nem sei como é que faz pra funcionar. Tenho medo. É só um isqueiro. Tem que achar isso dali? Olha só, ele não vai fazer sentido agora. Mas com certeza, depois que a gente montar, ele vai fazer sentido. Não, isso aqui é da compra normal mesmo. Olha aqui, ó. Vocês olhem aí. Vocês tentam decifrar. Ó, já temos o que? Osso. Que a gente não sabe. Coloca nos comentários esse osso de galinha. Tem cristais. Tem papel queimado. Tem papel queimado. Isqueiro, papel queimado. Olha só. Esse papel é esse? É isso? Será que tem um recado? Será que tem um recado aqui dentro? Mas tá queimado? Tá queimado. Vamos abrir pra ver. Abre, deixa eu ver assim, Arlândia. Pontes. Tem algum nome? Pontes. Victor? É do Vision Line. É do Vision Line a caixa. Ela rasgou e queimou. Meu Deus, só que tá queimado, gente. Tem papel ali que dá. Ai, Maquinha. Vision Line. E é do novo do Vitor. Maquinha, será que é o aparelho do Vitor? Ela pegou o aparelho. Liga pro Vitor agora. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Ligue aí pro Vitor. Peraí ainda. Cadê? Meu Deus do céu. Liga agora, Arlândia. Liga. Pra ele conferir. Olha, gente. No momento, vocês vão ter que montar com a gente, hein? Olha, que a Arlândia tá ligando. Não mostra, porque senão aparece o número, gente. Opa. Bota a sua voz, filha. Já coloquei. Vitor? Oi. Meu filho, por favor, olha os teus aparelhos estão aí no armário. Por favor. O Invisalign. O Invisalign. Os novos? É, os novos, que chegaram anteontem. Por quê? Não, porque eu quero saber se tá tudo ok aí. Dá uma olhadinha, por favor. É. Tá bom, tá bom. Amor, é sete. É uns dez mil reais, né, filha? Um é mais de dez, foi quase quinze mil. Não, tem nada aqui em Novos. Não tá aí? Meu Deus. Tem certeza? Dá mais uma olhadinha direitinho, Vitor. São quatro caixas. Não, eram três. Era? Quatro. É quatro. Tem um papel aqui só. Um papel? Meu Deus. Escreto o quê? O que que tem? Tem alguma coisa escrita? Duas redes. Meu Deus. Vitor. Ai, meu Deus, Vitor. Tá bom, Vitor. Eu vou ver se eu encontro por aqui, tá bom? Já eu te ligo. Tchau. O quê? Não, é porque... Depois explica ele. Eu te explico já já, tá bom? Deixa eu ir lá. Tchau. Beijo. Meu Deus, gente. Meu Deus, Alânia. Ela pegou os aparelhos dos meninos. Mas calma, calma. Temos que montar... Ela pegou os da Valentina também? Não sei. Gente, vocês não sabem. A gente trouxe... Olha, Valentina, o Vitor também tá contente que ele amanhece. A Valentina e o Vitor faz tratamento de Visa Line. Lá na clínica. Lá em Fortaleza, na clínica Marca Albuquerque. Se você é de Fortaleza... Que é melhor. Gente, é a melhor clínica do mundo. Pra tudo. Faz lento de contato, faz tudo. Isso não é publicidade, é só porque lá é muito bom. Não é publicidade, gente. É porque realmente eles mandaram pra cá. A gente perdeu. Mas vamos terminar aqui, Alânia. A gente perdeu, mandou. Chegou antes de ontem. Pois é, Alânia. Vai demorar mais um mês pra chegar e pagar mais 15 mil reais. Alânia, não. Vamos montar aqui. Pode ser que ela... Olha aqui. É sério? Ela colocou um pazinho de Visa Line. Amarelado. Mas aqui é velho, amor. Aqui é daquele antigo. Então, quer dizer que ela mexeu lá em cima. Nos novos. Mexeu nos novos, nos velhos também. Alânia, eu acho que se a gente montar esquebra-cabeça, tudo vai ser resolvido e tudo vai terminar bem. Vamos montar aqui. Gente, agora é muito importante o pessoal ajudar a gente também, ó. Eu sou um abacaxi pra trazer... Ó, Visa Line, caixa queimada, cabeça, osso no seu, isqueiro. Vamos ver o que é que tem mais. Não tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Tem nenhum. Mas eu acho que quando a gente abrir tudo, tudo vai fazer sentido, Alânia. Tem bombom. Bombom? Meu Deus. Chocolate. Não come. Pelo amor de Deus. Chocolate, gente. Tem só um. Se não, calma. Tá bom, tem dois. Tem dois? Tem dois. Um rosa também. Um rosa e um azul. Alô, só pra ver se tem alguma coisa dentro. Alânia, abre. Só pra ver o que é que tem dentro. Abre. Pode ter alguma coisa. Pode ter alguma coisa. Gente, olha aqui. Vamos montar, gente. É chocolate só. Ai, não come, não. Pra gente montar o quebra-cabeça. Tá fazendo sentido, Alânia? Já pra vocês, pra mim. Nenhum. Pra mim não tá fazendo sentido. Ó, amarelado por causa do chocolate. O isqueiro por causa dele. E o osso por causa que ela... É do mal? É do mal. Não faz sentido, gente. E esse monte de pedra aqui? Vou pegar as pedras. Olha só. Nossa, tem tipo... Tem muitas pedras. Parece pedras preciosas. Olha só que linda. Tem uma dessas. É mesmo, Valentina? Será que ela tem igual as tuas? É muito parecida. Olha só. A Arquilo entrou na nossa casa fora. Não sei, Alânia. Só sei quem teve a maior hora que ela entrou. Será que foi quando a gente viajou? Talvez. Porque a gente passou três dias fora. Isso. O pessoal quer ver a nossa viagem, vai lá no canal Família Pontes. É, a gente gravou tudo lá. Aqui lá é o nosso dia-a-dia. Na cabana. O resort da Disney. Na cabana. A gente acampou na Disney. Alânia, olha só. Temos mais outro item. Tem tipo coisa velha, ó. Ó, cadê? Pera ainda. São mais pedras aqui, né? Acho que isso aqui é tipo... Tem outra pedra. Aqui mais uma pedra. Mais uma pedra. Pronto. Olha, isso parece chocolate. Mais uma pedra. É porque essa daí é tipo... É sem distão. Isso parece uma pirâmide. Ah, legal. É linda essas pedras. Olha que linda. Vamos pegar todos os itens e depois a gente vai tentar montar aqui o quebra-cabeça. Tá. Certo. Agora temos esse. Isso aqui, ó. O que é isso? Eu quero ver esse papel. O que é isso? Desde o começo eu tava querendo saber o que é ele. Tem alguma coisa aí? Tá enrolado. Lanchinha, cuidado, filha. O que é que pode estar enrolado aí, Lânia? Eu não sei. Vamos ver no final do vídeo. Não, não, não. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Parece que tem uma coisa dura. Mas pede pra tua mãe abrir, por favor. Parece que tem uma coisa dura aqui. O que é que... Essa eu já sei. Abre tudo, amor. Isso. Vai. Ah, é uma chave. Uma chave? É a do correio, filha. É do nosso correio. É do nosso correio. Mas não é do nosso. Exato. É dos correios. Como é que a gente vai saber? Tá tipo arranhado aqui o número. Eu vou ter que mexer em todas as caixinhas. A gente vai ter que ir lá e descobrir qual é. Vamos deixar aqui. Já, já a gente descobre aqui. Tem esse aqui também, ó. Olha. Tem um clipe. Tem um clipe aqui, Arlânia, também. Marquinhos. Hã? Tem um pendrive. De quê? E se... Assista. Assista. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Me arrepiei todinha agora. E o computador, Arlânia? Tá no conserto, Arlânia. Não dá pra gente ver esse vídeo agora. Não, Marquinhos. A gente tem que ver. A gente tem que ver. E a cura, pessoal? Mas o notebook tá no notebook. Não, mas não dá, filha. Não tem entrada. E agora? É porque tem o meu USB. Esse aqui é o USB-C. Esse aqui é o USB. Eu tô sem adaptador. Eu vou no Marte comprar um adaptador. É. Aí a gente consegue ver no notebook. Então a gente vai ver já, já. Já, já. No próximo vídeo? Vamos, não. A gente tem que ver se faz algum sentido. Ó. Eu acho que a gente tem que assistir o vídeo pra fazer sentido. Não, Marquinhos. Acho que é do fogo, né? É do fogo, né? Olha aqui, gente. Eu vou mostrar aqui de cima. Pra o pessoal nos ajudar. Não tá um quebra-cabeça. Tá um enigma. Tá um enigma. Porque quebra-cabeça encaixa. Encaixa. Eu tenho uma coisa pra falar. Isso daqui é um clipe. Talvez isso aqui também esteja velho. Tá tudo velho aqui. Tá velho. Tudo rasgado, moço, queimado. Pode ter alguma caixa de correio velha. Será que é uma caixa de correio velha? É a mais velha lá. Erlânia, só sei o seguinte. Eu vou tirar um print aqui. Aqui pro pessoal ver aqui. Tá. Por favor, gente. Vamos comentar algumas teorias. Por favor. As melhores. Talvez a gente vai ler. Se alguém descobrir, a gente vai colocar. Eu tô muito gostosa. E qualquer novidade, lá no Instagram, Valentina.ofc. Erlânia, eu vou comprar agora. Vou comprar. E no próximo vídeo, eu vou assistir o vídeo. Nós vamos assistir. Desse aqui, a gente vai já começando a assistir o vídeo. É. Tá bom? E vamos lá no correio. E vamos lá no correio. Tá. Dependendo do que a gente assistir aqui. É isso. Ai, meu Deus. A gente tem duas pistas aqui, ó. Que é o correio e o vídeo. Então, gente, muito curtida aqui, né? Pra gente continuar, né, Erlânia? É. Tem que ter muito like pra gente continuar fazendo esse vídeo da Hater, tá bom? Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Vamos descobrir, hein? Vou lá. Vou lá comprar, gente. Valeu. Tchau.